É muito louco, irmão, porque no começo você tocou num ponto que eu falo bastante disso, né, essa parada do psicólogo, da terapia, que isso sim funciona, mas que tem as paradas que realmente é o campo de batalha da vida, que é o que faz o cara se manter forte. Você ainda se coloca em situação de desequilíbrio? Ou hoje você tá só, deixa a vida me levar? Não, acho que quando acontece isso comigo, acho que a melhor terapia da sua vida são os seus joelhos. Você sentar, joelhar e pedir a Deus. Deus, ó, tô passando por isso, me ajuda. Ou quando você for dormir, cobra a cabeça e começa a conversar com Deus, que Deus entra no seu pensamento, entendeu? Então isso aí é minha terapia hoje, por tudo que eu passei na minha vida, tipo cirurgia que eu passei, entendeu? Falei, pô, a segunda cirurgia minha no meu joelho foi na Indonésia. Ninguém queria que eu operasse na Indonésia. Porque eu operei os dois ligamentos. Depois, em 10 anos, eu rompi o direito. Eu liguei pro Dr. Fernando e falei, pô, como tá aí? Falei, ó, não consigo viajar, são 28 horas de viagem, o joelho não tem como, estourou o ligamento, vai ter que operar aqui. E ainda na Indonésia era Ramadã ainda. Nossa, Ramadã. Os caras ficavam sem comer e tal. E aí eu falei, pô, os médicos dos médicos é o Senhor Jesus Cristo, meu. É verdade. Se Deus preparou pra me operar aqui, eu vou operar aqui. E eu operei na Indonésia e meu joelho ficou melhor que o outro que eu tinha operado na melhor clínica do mundo. E é uma coisa que você nem imaginava que ia acontecer, né? Exatamente. Exatamente.